Lembrando que eu não coloquei a intro pra não atrapalhar o vídeo, beleza, gente? Então, é... E bem, o update aqui, né, do Yellowstone no Laschet, chegou aqui, né, e que é o Antilocapra, galera. Sim, o update do jogo adicionou o Antilocapra, que é esse animal aqui que vive, no meu caso, se não me engano, na América do Norte, né? É, se eu tiver errado, por favor, gente, me ajuda aí, tá? Me corrigindo nos comentários, porque, obviamente, eu já não sei mais qual é o mapa geográfico dele. Já não sei mais, mas beleza. E, bem, eu só sei que ele vive, né, nesse... em algum país, né? Eu não sei, cara, eu não sei. Ai, meu Deus, que exagero, né, gente? Que exagero, mano. Pra falar a verdade, eu sou idiota demais pra falar no vídeo, né, pessoal? Eu sou... Eu sou idiota, né? Mais ou menos, sei lá. E, bem, lembrando, cara, que o Antilocapra, velho, custa mais de 12 mil moedas, beleza? Então, não é tão caro assim, né, como o Puma. Tipo, o Puma custa mais de 20k de moedas, cara. Custa mais de 20k de moedas. E, mano, foi um trabalho danado pra pegar esse bicho, velho. Pra você ter uma noção, mano. E, mano... Véi... Eu gastei, literalmente, meu tempo só pra pegar o Puma, né? Há muito tempo atrás... Eu não sei, cara, em qual... Em qual ano... Meu Deus do céu. É, me desculpa aí, tá, gente? É porque eu teve meio que um... Soluço aqui, né? Se não me engano, eu acho... Soluço... Sei lá, não sei. E dessa vez, não vamos falhar miseravelmente. Mano... Eu acho que eu tava meio que... Sei lá, mano. Fazendo como se fosse algo tenso, algo... Meio... Perigoso, sabe? Meio... Meio tenso. Tipo, assim, ó. É bem assim quando uma pessoa se depara com algo difícil, sabe? E... No meu caso, né? Usado em desenho. Tá. Sou idiota demais pra falar a verdade. Né? É um cara de palhaço. Né? 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 Ok, né? Ok. Deixa pra lá. Deixa quieto. Sou idiota mesmo. Sou uma piada pra vocês, meu filho. Sou uma piada pra vocês. Com certeza sou uma piada, né? Com certeza. E bem, lembrando que eu tô jogando em um servidor... Em servidor privado, tá? Que eu não tô jogando de graça, mas sim... No servidor público é pago, mas aqui no... No servidor privado não é. Você joga gratuitamente com todos os animais e... Humano. É. Sei lá. Deixa. Tchau, pessoal. Pará! Não! Pará! Não! Pará! Não! Não!